Você está esperando a volta de Jesus? Olha só esse vídeo aqui então E tira suas conclusões Círculo solar e as correntes marítimas Para você ter um entendimento muito maior Mas, por que eu estou tão feliz? Presta atenção Esse meu canal, deixa eu tirar a folha aqui Sempre falou Que aqui no Bico da África O estágio É avançado da inversão E é onde foi criado a anomalia magnética Do Atlântico Sul, né? E devido Eles estarem bem mais próximos ao Sol Central Esse plasma está sendo lançado No Bico da África Que está fazendo nevar na África Lá neva, por que está nevando? Porque eles já estão no estágio de neve Lá começou chuva, depois começou gelo Que é o granizo, chove granizo no deserto Porque está se cumprindo a profecia De Isaías, filho Está se cumprindo essa profecia Então, isso é maravilhoso Está sendo cumprido Diante dos seus olhos Diante dos seus olhos A profecia de Isaías Que o deserto iria Ficar verde de novo O pai é tremendo Então, beleza Agora Essa Instituto Mundiais De outros países Que estudam É... Sobre corrente marítima Eu vou mostrar pra você Aonde Ó Presta atenção, filho Aonde que houve o colapso Que está havendo um colapso muito rápido Que está deixando eles assustados Aonde que está sendo feito esse colapso No oceano Atlântico Agora você vai botar fé Que realmente A lua É a fiel testemunha do pai Veja a imagem E olha na imagem Que o sistema colocou hoje Depois eu vou deixar o link Dessa reportagem Lá no grupo do Telegram Canal Exu Oficial Vai lá que eu vou deixar o link Você vai ver essa reportagem Todinha Olha onde que eles falaram Que as correntes marítimas Estão enfraquecendo De uma forma jamais vista Ontem Em mil anos Ela enfraqueceu Que eles chegaram a achar Que ela ia colapsar E se ela colapsasse As consequências Eu vou falar no próximo vídeo Amanhã eu vou explicar Quais são as consequências Que isso vai acontecer Como que é feito Igual foi feito O filme de ontem O filme de ontem não O filme de o dia depois de amanhã Como que é feito isso O que vai acontecer Eu vou mostrar aqui No próximo vídeo Então Bem no bico da África Filho Então Quando eu venho Há quatro anos atrás Mostrando Tudo O que eles me ensinaram Naquela experiência Que quando eu fiquei em coma Filho Aquilo foi real Realmente aquilo foi real Porque eu não erro Nada Porque esse canal fala De previsão de inversão magnética Ele nunca errou Ponto e vírgula Tudo acontece Da forma que foi falado Naquela experiência Quando eu tomei o raio E eu entrei em coma Filho Então A cada dia que passa Eu vejo Que você tem Que buscar Arrependimento Santidade E crer No sacrifício Do madeiro Filho Não vá Atrás de doutrina De homem Que não consegue Nem se localizar Aonde está Porque estamos já Em uma consumação De era E o acordo Espiritual Tem que ser mostrado Tudo é mostrado Filho Acorda você que dorme Acorda você que dorme Você que está na matrix Acorda Então você está vendo aí O colapso das correntes marítimas Que vai trazer O gelo Até Na linha do Equador E depois no Hemisfério Norte Vai trazer basicamente Até a metade dos Estados Unidos Filho Vai ser gelo Nos Estados Unidos Eu acredito que vai ser Muito assim A consequência É muito pesada Eu estou falando Em gelo De 40 50 metros De altura Filho Isso vai ser Em prazo Mais ou menos De 2 horas A 3 horas O resfriamento Vai ser muito rápido Quando isso acontecer Quando eu falo Que nós estamos caminhando Para uma fome De proporção bíblica Jamais vista As pessoas Estão E aí